Pra você, cliente Kia, que hoje vibrou e torceu pra nossa Seleção Brasileira, assim como nós aqui da Kia Matriz, vamos conhecer também, torcer pro próximo sortudo ou sortuda que pode estar levando essa camisa da Seleção Brasileira Oficial. Vamos ver, Fernanda? Vamos lá, Sabrina. Vamos pegar todos os cupons, pra que ninguém fique de fora. E agora, vamos lá, Sabrina. Uh! E o nosso ganhador é Bruno Marques! Parabéns, Bruno! Parabéns, Bruno! Ó, e pra você que ainda não ganhou, continue torcendo pelo Brasil e pra nossa promoção. Agende a sua revisão, que semana que vem a gente tem mais uma camiseta pra Tati entregando. Vem pra Kia Matriz! Vai, Brasil!